Trouble Me Eu não queria que isso fosse terminar assim Acabou-se tudo entre nós dois Você tá no seu canto e no meu Você tá no seu canto e no meu E agora eu E agora eu Sinto que eu sei que não vivo Sinto o coração bem partido Porque eu posso atuar Meu passado, futuro e presente Fico fraco se tu estás ausente Meu passado, futuro e presente Fico fraco se tu não estás aqui com mim Volta-se para mim Meu amor Volta-se para mim Volta-se para mim Meu amor é você O coração da oca Coração não bate Lembra da tua boca Dizem que tu já tens outro Por isso é que eu já não durmo Pois fico só imaginar E agora eu tô indo Mas eu não consigo te esquecer Coça do coração bem partido Meu passado, futuro e presente Fico fraco se tu estás ausente Fico fraco se tu estás ausente Meu amor Quero te voltar Volta-se para mim Volta-se para mim Meu amor é você Não quero mais te perder Vou te colar Por favor, por favor, por favor, por favor Volta-se para mim Volta-se para mim Meu amor é você Não quero mais te perder Vou te colar Quero de volta Volta-se para mim Volta-se para mim Eu não quero mais te perder O meu amor 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 Ai Volta-se para mim Volta-se para mim Meu amor é você Não quero mais te perder Vou te colar Por favor, volta Volta-se para mim Meu amor é você Não quero mais te perder Volta-se para mim Volta-se para mim Volta-se para mim Não quero mais te perder Volta-se para mim Volta-se para mim Volta-se para mim